e um videozinho curto só para comemorar que já passou mais de um mês aí do canal do Big Nada do Youtube eu tenho aí cerca de, acho que 16 vídeos né, não é muito, mas eu vou chegar a mais e anunciar hoje que teremos novos quadros chegando em breve aí no canal então fiquem ligados aí que nessa semana mesmo já deve chegar algumas coisinhas novas alguns quadros novos, umas novidades, então vou trazendo sempre ideias assim as ideias mais diferenciadas para o canal e ver aqui aquelas que a galera mais curte então é isso aí galera, um mês do canal do Big Nada do Youtube e novidades chegando aí em breve, não deixe de acompanhar aí o mundobinada.com